Pessoal, vamos falar sobre uma agência de checagem de fato, a agência Lupa, que propositalmente colocou no Twitter um monte de fake news outro dia. Vamos entender esse assunto e como isso mostra que, na verdade, essas agências são agências de left-checking, de checagem de esquerda, não agência de checagem de fato. Essa notícia foi sugerida por Belo Horizonte, o próximo Ancapistão, uso vermelho para comer as petistas, Min Peter Torguniev, Rodolfo Andrello. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a agência Lupa, que é uma agência de supostamente checagem de fato, que a gente critica muito aqui, veja, eu não tenho problema nenhum em você ver que existem fake news na internet e coisa e tal, isso existe mesmo, existe fake news na mídia tradicional também, tem fake news em tudo quanto é lugar. O meu problema que eu tenho é que essas agências de checagem de fato que existem por aí são absolutamente tendenciosas e isso aqui escancara a parcialidade dessas pessoas. Porque pensa bem, o que é uma fake news? Tipicamente é uma notícia que a pessoa postou, porque aquilo vai de encontro, aquilo reforça a sua ideologia, então a pessoa lê a notícia, acha que é verdadeira, por quê? Porque aquilo está de encontro, o que ela pensa realmente sobre a coisa, e daí ela publica aquilo, só que sem verificar, sem checar antes. Isso é a origem da fake news. O problema da fake news na internet é esse, porque muita gente compartilha sem checar se aquela notícia é de fato verdadeira. Se ela reforça a sua ideologia, se ela fala o mesmo que você pensa, então você acaba compartilhando aquilo. E foi exatamente o que fez essa agência de supostamente checagem de fato, que foi a agência Lupa que fez isso no dia da consciência negra. Eles apagaram o posto original, tá? Mas eles fizeram, pelo menos tiveram a decência de fazer uma retratação aqui explicando os questionamentos que foram colocados aqui de vários dos termos que eles colocaram. A ideia deles, segundo ele, é que tudo é racismo. Adivinha? É exatamente o que eu falo. São agências de left-checking. São pessoas que enxergam o mundo pela ótica da esquerda. Então elas naturalmente acabam vendo muitas fake news da direita, acabam vendo coisas que são verdade, mas que como tá com a visão da direita, eles tacham como fake news. E, ao contrário, quando é alguma coisa com a visão da esquerda, mesmo sendo notícia falsa, eles passam pra frente com a maior facilidade. Aquilo bateu, aquela pessoa da agência olhou aqui, olha que lindo, é isso mesmo. Tá de acordo com o que eu penso? Pá, bota no Twitter. É exatamente essa a origem da fake news. E é exatamente por isso que agências de checagem de fato não devem ser usadas. Não faz sentido, não faz diferença nesse negócio. Ou as pessoas checam por conta própria, ou a fake news vai andar mesmo, não tem como evitar. O único filtro possível pra fake news é no indivíduo, é na pessoa que recebe a informação. Todos nós devemos ter mais cuidado com isso, tá? Eu busco sempre checar as notícias que eu faço aqui, mas eu já caí algumas vezes, já falei algumas coisas que eram erradas, que eu descobri depois que estavam erradas. Eu me retrato sempre que eu faço isso, mas é inevitável. O problema todo é o seguinte, eu faço isso, eu não digo que sou uma agência de checagem de fato. Eu sou uma pessoa parcial. Todo mundo sabe a minha ideologia, eu sou ANCAP, eu tô aqui falando sobre libertarianismo, então eu não tô fingindo que sou imparcial. Isso que eu critico nesse tipo de agência. Eles se retrataram, ok, perfeito, é o mínimo que deveriam fazer. Mas o problema é que isso daqui mostra justamente como que eles estão errados por natureza, porque ele se propõe a ser a checagem de fatos. Enfim, vamos entender o que aconteceu aqui, né? Então ela botou vários, no dia da consciência negra, ela botou vários termos que teriam origem racista. E o fato é que muitos desses termos que eles colocaram aqui, não, não tem origem racista de forma nenhuma, né? Então, por exemplo, o Leandro Narlok aqui, ele questiona alguns desses pontos, mas vários pontos foram questionados, tá? Eles próprios colocam aqui várias refutações de outros historiadores e coisa e tal, pra não ter dúvida. O fato é que a origem etimológica de palavras é uma coisa controversa, tá? Tem algumas palavras que é muito simples você saber de onde surgiu aquela expressão, aquela palavra, mas tem outras situações que não é bem assim, não, que é bem mais complexo, tem teorias divergentes sobre isso, né? Um caso clássico é a chamada feito na coxa, né? Que seria, segundo dizem algumas pessoas, alguma coisa do tipo, ah, não, que é porque os escravos faziam as telhas com cerâmica nas coxas e coisa e tal, e daí saia mal feito no final das contas, e o pessoal mostra que, tá aqui, nas coxas, né? Feitas de argila moldada nas coxas de pessoas escravizadas, e o pessoal mostra que isso é uma balela, porque a pessoa precisaria ficar 12 horas com aquela coisa de argila nas pernas, e é precisar de uma quantidade enorme de pessoas pra fazer isso, não faz sentido nenhum essa expressão ter surgido daí. Além disso, olha o tamanho das telhas coloniais, elas são enormes, é muito maior do que a coxa de uma pessoa. No final das contas, isso aqui não é novidade, tá? Não, essa expressão das coxas não existiu disso. Se houve alguma pessoa que alguma vez na vida tentou moldar telha na coxa, meu amigo, fez muito ruim isso daí. As telhas coloniais eram moldadas em troncos, o que todo mundo já sabia disso. Inclusive, olha só, se você pegar aqui, essa matéria da Veja é de 2013, tá? Aqui, ó, publicado em 9 de outubro de 2013. Então não é nenhuma novidade, não. O pessoal falando isso daqui, coisa e tal, e eles explicam aqui que, ah, não, mas, supostamente, então, as telhas ficavam mal feitas porque eram nas coxas, mas não tem isso, ninguém fazia isso. Ou se fazia, ninguém fazia isso em larga escala, né? Agora, o que, qual que é a origem, então, desse termo? O que quer dizer das coxas? O cara aqui tá falando, o Cláudio Moreno, que é um colunista do Jornal Zero Hora, aposta na motivação sexual, que era também a explicação que eu tinha disso daí, né? Que é a pessoa que, você sabe, a mulher, em tese, pode engravidar mesmo que o homem ejacule nas coxas, né? Que seria uma coisa meio mal feita, apressada e coisa e tal. Então, essa é a origem do termo nas coxas, feito nas coxas, feito de qualquer jeito, feito sem ser da forma apropriada, né? Enfim, não tenho certeza que é isso, tá? Ele tá corroborando aqui o que eu imaginava também dessa expressão, mas, enfim, é isso daí. Isso que é o que significa, parece que tem até uma outra expressão que hoje em dia é menos usada, que é em cima da perna, significa basicamente a mesma coisa, né? A pessoa pode fazer um filho também, a mulher pode engravidar com uma ejaculação em cima da perna ou nas coxas e coisa e tal, não é muito comum de acontecer, mas pode acontecer, e é justamente daí que surge essa expressão nas coxas, não tem nada a ver com escravidão, com racismo e coisa e tal, né? Mas não para aí. Tem várias outras coisas, domésticos, né? Que doméstica seria uma expressão racista porque eram empregados domésticos, eram escravos que ficavam dentro de casa, não. Doméstico é muito anterior até a escravidão brasileira, a palavra doméstico referente a coisas de casa já existe há muito tempo, né? Então não tem nada a ver com isso daqui. Criado mudo, que o pessoal inventou uma história que o escravo ficava segurando a coisa para o patrão e não podia falar nada, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida que haviam escravos que faziam coisas terríveis, isso é uma coisa que eu condeno. Eu acho que é uma das maiores vergonhas que a gente tem na nossa cultura é um dia ter havido escravidão aqui no Brasil, não tenha dúvida. Foi um dos grandes, o Brasil foi um dos grandes centros de escravidão, havia escravidão em toda a história da humanidade até pouco tempo atrás. Escravidão sempre foi uma coisa cultural na história da humanidade, mas a gente precisa reconhecer que a escravidão no Brasil foi particularmente ruim em relação ao mundo todo. Até no Egito antigo, em lugares que havia escravidão na África, havia, mas não havia com o número de pessoas que havia aqui no Brasil, até mais do que nos Estados Unidos. Então realmente é uma vergonha, é uma mácula enorme isso na nossa história, mas felizmente é uma mácula que a gente superou. E querer colar qualquer coisa como sendo isso também é um absurdo, é um erro. Criado mudo seria porque o criado tem que ficar segurando as coisas para o patrão lá, o escravo ficava segurando sem poder falar nada. Também não procede, isso vem da tradução de Dumbwaiter, que é um elevador pequeno de mansões que era usado para transportar pratos e refeições e que chegou no Brasil no século XIX por influência da decoração importada da Inglaterra. Então na verdade era um elevadorzinho para você levar esse negócio, no final das contas não quer dizer nada. E um ponto importante que o Narló coloca nesse artigo dele que eu acho que é bem relevante realmente. A primeira ocorrência do termo criado com o sentido de funcionário doméstico é do século XIII. Então, ou seja, a ideia de você associar criado com racismo, com escravidão, que é uma coisa que aconteceu depois da criação da palavra criado, isso mostra na verdade que a pessoa que fez essa associação é racista. Ela está imaginando essa ligação que não é uma ligação que não existe na prática. A mesma coisa com doméstica, como a gente já falou, uma coisa de casa é algo que já existe há muito tempo. Então, no final das contas a própria agência Lupa colocou aqui várias refutações que recebeu dos termos que ela usou e no final das contas não tem, a maior parte dessas palavras não tem uma origem etimológica definida, clara e coisa e tal. Então, eu acho uma besteira esse negócio de querer forçar a língua, forçar expressões. Realmente, não tenha dúvida, algumas expressões acabam sendo estigmatizadas com o tempo, mas sinceramente acho esse esforço da esquerda de querer forçar essa coisa de achar tudo, racismo em tudo, ver tudo como origem de racismo, patriarcado e coisa e tal, é aquele negócio. A gente sabe qual é a origem disso. É a origem na teoria crítica marxista. Se você não sabe o que é teoria crítica, é importante você saber. Vai lá no Visão Libertária e tem um vídeo meu em que eu explico em detalhes por que a teoria crítica marxista existe, como que isso tudo surge de lá e qual é o objetivo final desse troço. Não é coisa boa. Nobre da agência Lupa ter feito uma meia-culpa aqui, ter feito uma errata e corrigido o que ela própria falou, mas lembra, se o que ela propõe a ser feito é justamente ser uma agência de checagem de fatos, essa situação mostra exatamente por que a agência de checagem de fatos não resolve problema nenhum. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.